Boa noite pessoal, o GameFMBeats está mais uma vez no ar, agora vamos dar continuidade ao nosso episódio anterior que nós falamos sobre 7 jogos que nós recomendamos para todos jogarem no Master System. Aproveitando que o Brasil foi um dos grandes expoentes do Master System, todo mundo jogou, todo mundo gosta do Master System e estamos aqui para recomendar mais 7 jogos para todo mundo jogar, todo mundo aproveitar e todo mundo lembrar também. Exatamente. O pessoal pediu também jogos brasileiros do Master System, a gente vai fazer essa lista depois, assim que possível. Mas agora a galera pediu, ah, queremos mais 7 jogos de Master System legais para jogar. Apesar que eu vi a gente falando, todos os jogos são bons. Sim, realmente tem muitos jogos bons de Master System para jogar, mas agora são 7 e essa aí, a chance de você não ter jogado algum dos jogos da nossa lista é maior. É, tem os jogos um pouco mais obscuros. Mas será mesmo que você jogou todos os jogos da lista? Não esquece de botar nos comentários. Vamos então para o primeiro. O primeiro jogo da lista é Psychofox. O primeiro é meio comum. É, não, Psychofox é bem comum. Eu acho que eu só joguei depois que você me disse que o jogo existia, eu não lembro. Não tenho certeza. Cara, foi Psychofox, também Psychofox, junto com Lucktown and Capen, enfim. São aqueles jogos que são famosos, mas nem todo mundo jogou. Enfim, Psychofox é muito bom também. Ele facilmente aparece em listas de melhores jogos do Master System. Sim, você pode trocar de personagem. Exatamente. E pode ser o macaco. Cada personagem do Psychofox tem uma habilidade diferente e você usa ele para fazer coisas diferentes ou passar certas situações diferentes. Tem vários jogos daqui dessa época de plataforma 8-bits que tinham isso, né, de cada personagem ter uma habilidade diferente. Ele é como se fosse tipo o Little Samson do Master System. Pior que é verdade. Apesar que assim, apesar de tudo ser um jogo bom, eu diria que ele tem um controle meio duro. Ele podia ter um controle um pouco mais... Suave? É, eu acho que o Little Samson tem um controle um pouco mais fácil. Não, ele vem mais de Murphy, mas o Little Samson lançou no final da vida do Nintendo, sabe? Bem depois do Psychofox. Psychofox faz um beta comparado com o Little Samson. Mas, cara, Psychofox é muito legal. Mas é muito bom. Recomendamos, recomendamos fortemente para você jogar Psychofox. O próximo jogo da nossa lista também é um clássico da quem já jogou Master System, que é Fantasy Zone. Clássico da SEGA, clássico de Master System. Clássico de navinha também. É, apesar de não ser um jogo de navinha no estilo clássico, por mais irônico que seja, Fantasy Zone você controla o Opa-Opa, que é uma navezinha lá. E ele é um shoot-em-up, só que na verdade eu diria que é um kill-em-up, como o pessoal fala. Mas ele funciona de uma forma um pouco diferente, porque você... A fase é como se fosse circular, digamos assim. Isso, ela tem loop. É, a fase da loop, ela não é aquela fase linear, ele é um shoot-em-up horizontal. Horizontal. Mas ele não é da fase ponta a ponta até o boss. Você tem que meio que matar os inimigos e você termina de um lado e sai do outro, né? E você inclusive tem shopping pra comprar habilidades. E eventualmente você matando um certo número de bichos e atendendo os perigos, você mata um boss. E aí você vai pra próxima fase, por aí vai. E cara, o Master System é, sei lá, o lugar pra jogar Fantasy Zone. Pois é. Claro, tirando os arcades, obviamente. Mas tem Fantasy Zone 1, Fantasy Zone 2, tem o Fantasy Zone The Maze, que não é bem Fantasy Zone. Tem vários Fantasy Zones lançados pro Master System e qualquer um deles é muito bom. E o port é muito bem feito também. Sim. Existem portes pra outras plataformas, mas a plataforma do Master System é a mais acessível, é a mais fácil. E cara, a trilha sonora do jogo é muito boa, o jogo tem gráficos muito coloridos. É, não é o Master System que vai deixar de divertir. O jogo tem qualidade, ele é um port muito bom, trilha sonora é boa, o controle funciona muito bem e o Fantasy Zone. É, é um jogo curtinho também, simples, você basicamente, ah, tô afim de jogar uma coisa, senta, joga, compra lá os itens e ir no shopping, mata o boss, é isso aí. O jogo é bem simplinho e é bem divertido de jogar e é um clássico do clássico do Master System, assim, é obrigatório pra qualquer um que tem coleção do Master System. Pois é. O próximo jogo da lista é Land of Illusion, que cara, jo... Mickey Mouse, Staring... Não, é Land of Illusion, Staring Mickey Mouse. Vamos lá, vamos falar direito. Cara, é, Land of Illusion foi lançado depois, né, de Cast of Illusion. Que é do Mega Drive. É, do Mega Drive, mas tem o port de Master System também. Tem Cast of Illusion pra Master System? Tem Cast of Illusion pra Master System, sim. Pra mim é só o Land of Illusion. Não, não, que é a versão mais simplesinha do Cast of Illusion, é uma coisa meio diferente. Tipo, o que acontece com o Sonic, sabe? Sim, sim, sim. É, mas o Land of Illusion é foda, não se deixa enganar só porque ele é um joguinho de Master System. Mas é exclusivo de Master System, né? Ele é exclusivo de Master System e não tem ligação absolutamente nenhuma com nenhum outro jogo de Mega Drive do Mickey, necessariamente. Ele é uma história à parte. Ele é quase como se fosse Sonic the Secret Rings do Mickey, só que ele é bem feito e foda. Porque você vai parar dentro do livro de historinha e você tem que resolver a treta que tá acontecendo. Sem controle de movimento. Sem controle de movimento, graças. O jogo é muito longo, tem muitas fases. Você faz backtrack, tem vários itens diferentes. Porque, cara, acho que são umas 15 fases diferentes. As fases são grandes. Tem várias saídas, tem vários tipos de caminhos diferentes que você pode seguir. O jogo é muito foda. É mais do que recomendado pra todo mundo. É um dos meus jogos favoritos de Master System. É facinho na lista do top 10. Land of Illusion, não tem erro. Recomendadíssimo aí também pra galera que gosta do Master System. O próximo jogo da lista, agora vamos falar de jogos de naves sérios. Ah, é porque Fanta Zone não é sério, né? Fanta Zone é colorido e bonitinho. É, por acaso, esse jogo é colorido e bonitinho pra caralho. É colorido e bonitinho, mas tem... Não, bonitinho não. Mas é colorido. Tá, é colorido, mas tem aliens de carne do caralho. É, é cheio de carne. Porque a gente vai falar de R-Type e R-Type é difícil pra caralho, valeu? R-Type é foda. R-Type é foda. É, cara, é tipo quase um sadomasoquismo gostar de R-Type, mas eu gosto. E sim, tem um alien de carne. E, cara, os gráficos desse jogo na época que eu vi, eu falei assim... Uau! Sério, essa porra... Master System fazendo isso? É 8-bits, cara. Você tem noção? Tudo bem, o Master System veio depois do Nintendinho, assim... O Sega Mark III, né? Que foi o que o Master System foi baseado. Então ele é ligeiramente, em termos de hardware, melhor do que o Nintendinho. Mas, cara, não interessa. O R-Type é incrível. A coisa... Graficamente, o jogo é muito impressionante. A música é muito boa. E, cara, é R-Type. Então, assim... Quem jogou o primeiro R-Type pra Game Boy, pra... Chegou a sair, acho, pro Mega Drive Super Nintendo, seu não sonhado. Saiu pra uma porrada de plataforma diferente. Então, assim... Não tem erro, mas a versão do Master System é muito boa. É. Muito boa. Mesmo ele não sendo superior, por exemplo, pra uma versão de Super Nintendo, ele ainda se mantém. Ele ainda sobrevive ao teste do tempo. Ainda dá pra jogar. Dá pra se divertir. Tem alien de carne. Os gráficos são bem detalhados. Os gráficos são bem detalhados. E a R-Type, o jogo é difícil pra caralho. Enfim, você tem a sua opçãozinha. Tem que ficar indo pra frente e pra trás. E, enfim... O jogo... E, como eu falei, graficamente o jogo é bem impressionante. Então, assim, vale a pena jogar só pra ver o que os caras conseguiram fazer no Master System. Pois é. Porque, enfim, é um port muito bem feito também. E é mais o Shooter Mump. Pra quem fala que o 8-Bits não tem Shooter Mump, porque não aguenta, né? Porra. É. Tá aí. Tá aí uma prova... Um dos Shooter Mumps mais clássicos da história. Um dos primeiros também. Tá aí no Master System fazendo bonito. Exatamente. O próximo jogo da lista agora é... Esse é bem obscuro. Esse pouca gente jogou mesmo. Pouca gente que eu conheço jogou particularmente. Cara, eu não sabia que era tão obscuro. Eu joguei. Eu gostei muito desse jogo. Mas eu... Ele é muito diferente. Ele não é tão obscuro assim. Porque ele tem duas palavras no título. Golden Axe Warrior. Pois é. Golden Axe Warrior. O famoso clone de Zelda do Master System. Cara, verdade. Eu tenho o Master System e falei... Cara, porra, que tanto tivesse um Zelda ou alguma coisa parecida com o Zelda... Toma. Golden Axe Warrior. Essa é a resposta da série. O Golden Axe mesmo tem porra nenhuma, porque não é beat'em up. Inclusive, acho que todo mundo que jogou esse jogo de início foi enganado pelo nome. Eu fui enganado e falei... Caralho, Golden Axe. Aí tu vai jogar e tipo... Hã? Tudo bem, o jogo é muito bom. E é Zelda. Mas não tem nada a ver com o Golden Axe, porra. Mas, cara, é um clonezão meio safado de Zelda mesmo. Só que enfim, no universo de Golden Axe. Tem os personagens de Golden Axe. E ele é muito bom, cara. É muito bem feito. Funciona muito bem. Os gráficos são legais. Sei lá. Tem aqueles bichos lá. Os bichos com bico. Tem os bichos com bico que aparecem na altera de bicho também. Mas, cara, é Zelda. Você controla a visão de cima. Dois botões, um pra cada item. Tem os itenzinhos. Tem as dungeonzinhas. Cara, é Zelda. Você quer Zelda Master System feito pela SEGA? Tá aí. Você é ceguista. Quer jogar Zelda? É não. É ceguista, mas se você jogar no Nintendo, você... Enfim, é só energia. Fica com bolha. É. Entendeu? Golden Axe Wario. Exatamente. Se você é snob e não gosta de alfos escrotos, Golden Axe Wario. Entendeu? Se você curte a Tarius Flair, Golden Axe Wario. E foda-se Zelda. É, foda-se não. Calma, foda-se Zelda não. Foda-se não, tá brincando. Mas, Golden Axe Wario é outra recomendação. E cara, se tu curte Zelda, se você quer jogar mais Zelda, o Golden Axe Wario é excelente. É um jogo muito bom. E cara, assim, não tem mais o que falar. É Zelda, só que o dois tapa da SEGA lá. É isso aí. Zelda mais SEGA. Zelda mais SEGA. Exatamente. E agora estamos chegando quase já no final da nossa lista. Nós temos, enfim, aquele jogo polêmico que nós falamos no episódio anterior. O último episódio fui eu que escolhi e agora é a vez do Luiz. Exatamente. Sonic 2 de Master System. Sonic 2 de Master System é foda. É um jogo incrível. Tem muito conteúdo. Tem muita personalidade. Tem uma personalidade fortíssima. Fases completamente diferentes do Sonic 2 de Mega Drive. Vários tipos de mecânicas diferentes, como por exemplo, mecânica de asa delta. Tá chovendo, tem vento. Porra, cara, dá teu cu, cara. É difícil pra caralho. Cara, dá até foda. É difícil pra caralho, convenhamos. E pra tu pegar a esmeralda, porque nesse jogo não tem inspeção dos 3, né? Não. Pra tu pegar a esmeralda, tem que usar asa delta e é o cu, cara. Eu sei. Eu fiquei meses, meses pra tu poder descobrir como é que eu consegui pegar aquela esmeralda de asa delta na porra da segunda fase. Mas enfim. Tem várias fases diferentes, tem finais diferentes, que dependem do fato de você pegar ou não a esmeralda. Tem aquele grande trauma de infância, de se você não pegar as esmeraldas, o Deus morre. Morre em trás, tá, gente? Ele morre. É uma teoria. Ele morre. É. Ele morre. É. Enfim, e eu particularmente acho ele melhor do que o Sonic Chaos. Acho melhor. Ele é mais difícil. É, cara. Eu acho as fases melhores. Tem fases que terminam indo pra esquerda. Isso é foda. Eu sei que eu só tenho o que? Umas 3 ou 4 fases de Sonic. Seria uma delas do Sonic Blast, acredito que se quiser. Sonic Blast. Mas cara, como eu tinha dito, a maioria dos jogos de Sonic pra Master System são muito bons. Tem gente falando, ah, mas aí tem port de Game Gear. Cara, assim, nem alguns realmente são port de Game Gear feitos exclusivos pela Tectoy. Mas enfim, a gente tá no Brasil, porra. Então a gente tá falando de Master System e foi mal. Quantos aí tem Game Gear? Poucos, né? A maioria tem Master System. É. É, o Game Gear mesmo é mais difícil de achar. E ninguém tinha dinheiro pra comprar pilha naquela época. É, sócio da Duracell. Então assim, de qualquer jeito, o Sonic 1, 2, o Sonic Chaos que a gente falou no último episódio, todos eles são muito recomendados. O Triple Trouble também. Sim. Como eu disse anteriormente, só o Blast mesmo é que não é muito recomendado. E o Labrador. Que, enfim. Mas de resto, a maioria, todos eles são muito bons. Inclusive, se a galera compra aqueles Master System coletâneas dentro, tem vários desses jogos que estão nessas coletâneas. Então, é canon, beleza? É canon. Esses jogos são canon de Master System agora. Então tá bom. E agora, para fechar a nossa lista, o último jogo, o sétimo jogo que nós vamos falar é o jogo... Fe... Fe... Enfim, é moto, né? Mas assim, ele ainda é muito maneiro. E nós vamos falar de Enduro Racer. Que, cara, não esperava que fosse tão maneiro. Pois é, cara. Enfim, a gente ficou na dúvida de qual outro jogo botar. Mas aí, enfim, a gente ficou entre alguns obscuridades. E acabou pegando o Enduro Racer, porque nessa lista não tinha nenhum jogo de corrida. E também é port de arcade, é um jogo bem impressionante para a época. Graficamente é muito bonito. Cara, graficamente é impressionante. Imagina Excite Bike. Só que muito melhor. E isométrico. É. E muito melhor. Porque Excite Bike é muito bom, mas é aquela coisa. O jogo é... Sim, não tem muita variedade. É basicamente aquelas pistas e cria as pistas e acabou. É difícil fazer pista, ver o maluquinho capotar, é isso aí. É, e é tudo baseado em estádio e tal. Agora, Enduro Racer não. Você é um motoqueiro doido, não é tipo Dakar mesmo. Então você vai por vários cenários diferentes. É isométrico, mas os gráficos são lindos, cara. Esse jogo graficamente é muito bonito. E é um jogo que tem uma jogabilidade muito boa também, assim, para o Master System. Super gostoso de dirigir, enfim, no caso de pilotar a moto. Pilotar, né? É. E cara, é isso aí. Basicamente, o jogo, assim, se você souber o que está fazendo, você zera até relativamente rápido. É, o jogo é até curto. Para o jogo que tem Enduro no nome. É, é verdade. É um jogo de arcade, né? Basado em arcade. É um jogo de moto, não tem muito mistério. Mas, cara, o jogo é muito bom. O gráfico é muito legal. É divertido. E é divertido, assim, se você gosta de um joguinho isométrico de corrida, vale a pena bastante jogar em Enduro Racer. Cara, acho que foi isso. Acho que foi até rapidinho. Pois é. Mas, estão aí as nossas sete recomendações aí, mais recomendações. Mais sete recomendações. Depois a gente vê se a gente vai fazer os jogos brasileiros. Eu sei que teve gente do Sex Saturn, de outros consoles. Vamos ver se a gente também consegue explorar mais um pouco do Master System, porque tem muita coisa para falar. Sim, mas existem, cara, N coisas para falar. A gente quer saber a opinião de vocês sobre a lista, o que vocês acharam desses jogos. E que jogos dessa lista vocês jogaram e que jogos vocês não jogaram ou não conheciam. Conheciam o Duru Racer, jogaram o Golden Axe e o Lorde. E que jogos vocês recomendam? E que outros jogos vocês recomendam para a galera aí que, enfim, quer curtir um pouco mais ou mais o Master System de jogar. Então, galera, é isso aí. Deixem os seus comentários aí, curtidas. Se inscrevam no canal, se você não for inscrito. Aquela história de sempre. E, cara, até o próximo GameFame Beats. Muito obrigado novamente pela audiência. Valeu, gente. Valeu. E, cara, até o próximo GameFame Beats. 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 Tchau.